Música Eu quero saudá-los mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus. Hebreus capítulo 12. Estou sentindo que o som está para a igreja, mas aqui para mim eu estou precisando de retorno. Por favor. Hebreus capítulo de número 12. Quero falar com vocês sobre... Aprofundando a nossa fé. Vamos avaliar a nossa fé nesta noite. Hebreus 12 a partir do versículo 1 está escrito assim. Portanto nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência A carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Deus, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Tomai o vosso assento, queridos, por favor. Queridos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Pastor Dilson, pastora Andréia. Meu muito obrigado pela oportunidade que me é dada para estarmos juntos transmitindo a palavra do Senhor E cutuando o seu precioso nome. Rafael, obrigado pelo contato, pelo carinho de sempre. Os cantores que me antecederam, que o Senhor Jesus continue dando graça a cada um de vocês. Eu quero trazer essa palavra aos vossos corações, aprofundando a nossa fé. Ontem, alguém comentou lendo uma placa em um caminhão. Eu creio em Deus. E a pessoa, aproveitou que eu estava ali no carro, perguntou Pastor, isso aqui não representa que essa pessoa seja serva de Deus. Só porque ela está afirmando que crê em Deus. Não é? Eu disse sim. Numa análise social, ela está dizendo que não é ateu. Essa pessoa não se declara uma pessoa que não crê no divino. Não. Quando ela diz eu creio em Deus, socialmente falando, ela está afirmando eu não faço parte do grupo, dos modinhos aí no Brasil que se dizem ateus. Mas, numa visão, ou por uma visão soteriológica, esse tipo de fé não é fé para a salvação. A fé para a salvação é aquela que é gerada pela pregação do Evangelho, gera uma ação no nosso interior, chamada regeneração, que é o Espírito Santo operando em nós o novo nascimento, gera no mundo espiritual externamente a justificação, que é o Pai nos declarando justos, porque cremos na justiça de Cristo, o Seu Filho, atrai para nós a santificação, que é um processo de mudança diária, até o dia da vinda do Senhor, e nos garante a glorificação, na gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fé da salvação. E essa fé da salvação é a fé profunda. Não é a fé superficial. Não é a fé rasa. E o texto de Hebreus 11, 12, nos mostra, se a gente trabalhar pelo contraste, nós percebemos, a partir do texto, olhando para o texto, a partir do que se diz ser fé, nos tempos em que vivemos, o texto esclarece para nós o que é uma fé verdadeira. Se a gente compara com o texto, a fé que muita gente diz ter, nós percebemos que muitos dentre nós, estão tendo uma fé simplesmente superficial. O versículo do número 1, do Hebreus 11, diz que a fé é firme fundamento. A fé é o fundamento firme. Ou seja, é uma base inabalável. Se qualquer dificuldade, repito, qualquer dificuldade que enfrentemos, faz com que desviemos, abramos mão da igreja, não quero mais saber de ministério, me enganaram a vida toda, eu te proporia o seguinte, será que em vez de dizer que você perdeu a fé, não seria mais sincero você dizer que nunca teve? Porque a fé é firme fundamento das coisas que se esperam. Se a fé é um fundamento, eu me baseio nela para enxergar o mundo. Versículo 2, pela fé entendendo que os mundos, toda a criação, as coisas que existem, foram criadas pela palavra de Deus. Então a fé é um fundamento, que eu me baseio nela, para enxergar tudo o que está ao meu redor. Então pela fé eu vejo a alma pecadora e digo, Jesus pode salvá-lo, Jesus pode transformá-lo. Pela fé eu olho para a criação ao meu redor e digo a um criador, pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. A fé está ligada ao futuro. Pela fé nós cremos naquilo que há de vir. Ela é o fundamento, eu me fundamento nela para esperar. Eu me fundamento nela para dizer que creio naquilo que ainda não estou vendo. Eu já citei aqui para vocês, regeneração é algo que não acontece externamente, acontece dentro de você. O novo nascimento. A justificação é o Pai na eternidade te declarando justo, tirando toda a culpabilidade de você. Isso é no mundo espiritual. Isso não é visível aos olhos humanos. Você precisa crer que você é justificada, que você é justificado. Preste atenção como que é uma fé profunda. Ela é um fundamento pelo qual eu enxergo tudo ao meu redor. Segundo, ela me faz esperar com confiança no futuro e naquilo que eu não vejo. O meu Deus é espírito, mas pela fé eu o sinto aqui. Ainda que esse ambiente estivesse lotado de pessoas ou vazio de pessoas, eu saberia que o meu Deus estaria aqui comigo pela fé. Pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé se aprofunda quando eu sei que tudo aquilo que eu estou vendo, ela não foi, essas coisas que eu estou vendo não foram criadas, não passaram a existir pelas coisas que se veem. É um Deus que é espírito, é a sua invisível palavra que fez todas as coisas e que sustentam todas as coisas. Então existem pessoas, principalmente nessas faculdades comunistinhas que dominaram o nosso país. Como que você pode acreditar num bicho que fala? Como que você pode acreditar que o Deus desaja e você crê? É, eu consigo acreditar porque meu fundamento é a fé. Essa fé me diz que ele é o criador de todas as coisas. Essa fé me diz que o diabo é o tentador. É ele quem faz com que o pecado entre no mundo. Ou seja, se você não tem uma fé como fundamento três, quatro meses depois de entrar na faculdade, tu já vira todes, já faz parte do grupo FFF, Feminista Feia e Fé Dorenta. Você já começa a não mais crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já acredita que Maria é salvadora. Você não mais quer pregar contra a imoralidade sexual. Você acha que o ser humano nasce gay e o pastor vai pregando. Você vai duvidando, vai criticando. Na realidade, sua fé não se aprofundou. Você pensou que tinha fé, mas não tinha. Você não tinha uma fé como fundamento para enxergar o mundo ao seu redor. Eu quero que você se analise, eu quero que você analise a sua fé. Versículo 4, Abel, pela fé, ofereceu maior sacrifício do que Caim e alcançou o testemunho de que era justo. A verdadeira fé me alegra em saber que alguém testemunha que eu sou justo. Se é pela fé que ele alcança testemunho de que é justo, logo, não é porque ele é top. Se ele é top, ele não precisa de fé para ser justificado. Se ele precisa de fé, ele é fraco. Ele depende de alguém para torná-lo justo. Essa é a verdadeira fé. Eu creio que apesar das minhas fraquezas, pela misericórdia dele, porque eu creio nele, ele me declara justo, logo, o diabo não pode me acusar pelo meu passado, porque eu creio na eternidade com Cristo, o meu Salvador. Então, Abel, ele alcançou o testemunho de que era justo pela fé. Foi o próprio Deus que dele deu o testemunho. Versículo 5, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, nós sabemos que a morte é vencida. Você crê em ressurreição? Creio. A fé é o fundamento. Nós cremos na vitória sobre a morte pela ressurreição de Jesus. E se os irmãos já analisaram nas cartas paulinas, petrinas, joaninas, sempre a escatologia, a vinda de Cristo está ligada à ressurreição. Às vezes, nós estamos muito focados em pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e esquecemos do mais importante da vinda de Jesus que é a ressurreição dos mortos que é garantida pela ressurreição de Jesus. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, venceu a morte. Se você já leu Gênesis capítulo 5, de Adão para frente, vai todo mundo morrendo e a Bíblia apresenta nasceu, gerou, morreu. Nasceu, gerou, morreu. Aí quando chega em Enoque, o cabra tinha tanta fé, dependia tanto de Deus que a Bíblia diz assim, nasceu, gerou, andou com Deus e subiu. O Senhor o tomou para si, porque a fé me faz quebrar ciclos. A fé fez com que Enoque vencesse um ciclo que todo mundo já estava acostumado. A fé me faz entender, conforme diz o versículo 3, e a fé me faz crer que ainda que esse corpo se deteriore, no tempo da vinda do Senhor, eu serei ressuscitado. Versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem aqui? Oh, legal, Deus, gostei, esse lado aqui está crente. Agradar a quem aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tá bom, a verdadeira fé é eu saber que ela não tem que ser usada para Deus me agradar. Olha, a vitória é minha, por quê? Porque eu tenho fé. E se Deus não quiser te dar aquela vitória? Olha, essa bênção é minha, eu já decretei, eu já dei minha oferta, eu já fiz a campanha na igreja da canela de fogo do profeta do Pix, olha, eu já fiz a maior, eu grito, eu gritei, eu derrubei a muralha lá de tijolo que eles fizeram, eu coloquei um monte de óleo colorido na minha cabeça e a vitória é minha, a vitória é minha e Deus não vai me decepcionar. É uma fé superficial, falsa, mentirosa, até demoníaca. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é para Deus te agradar, a fé é para você agradar a Deus ainda que Deus desagrade você. Então, Deus não vai ter dificuldade de desagradar você. e só suporta isso pela fé. É por isso que tem pessoas que não suportam ouvir não. Existem pessoas que não suportam dificuldades locais. São essas que ficam mudando de igreja todo mês ou a cada seis meses. Sai da Assembleia e vai para a Batista, da Batista vai para a Universal, da Universal vai para a Católica, da Católica vai para o Inferno. Por quê? Porque não tem raiz como a leitura que o pastor fez. Não tem raiz e não se edifica. Ao invés de mudar de igreja todo ano, toda semana, muda de vida. Se submeta à direção de Deus, Ele não é seu empregado para te agradar. Culto, culto é como se fosse um restaurante divino. O cliente é Deus. O garçom é você. Porque a gente vem para o culto, né? Eu lembro da infância, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, me deixou subir e o anjo lhe perguntou. Jacó lhe respondeu. Aí, agora o que a gente diz? Me dá... Aí quando cansava de falar me dá a minha bênção, a gente falava o quê? Me dá a minha vitória para depois. Aí quando o crente aplica a música, me dá a minha bicicleta para depois subir, me dá a minha moto para depois subir, me dá a minha namorada para depois subir, me dá a minha noiva para depois subir. A gente vai aplicando e o culto é me dá, me dá, me dá. Aí vem as músicas, vem as músicas e diz você, você, você. ontem eu vi a propaganda de um carro, eu não lembro a marca, mas eu lembrei dos cultos antropocêntricos. A propaganda mostra o carro bonitão, abrindo o teto solar, aí fala assim, você pode. Assim como essa marca é forte, você também é forte. São as propagandas que vão dizendo que você é top, top, top. Então existem músicas que não são canções para a glorificação do nome do Senhor, existem pregações que não são a pregação do Evangelho. É uma propaganda para ver se você se sente bem no culto e você não pode sair triste do culto. Porque se você tem fé, Deus tem que te agradar e você não pode sair da presença de Deus machucado. A gente até inventa um versículo que não está na Bíblia, né? Na presença dele a tristeza salta de alegria. Não está na Bíblia, não. Jesus disse, eu converterei vossa tristeza em alegria. Só pode converter a tristeza em alegria quem enfrenta a tristeza. Você só pode ter a tristeza convertida em alegria se você enfrenta o processo da tristeza. em Gênesis 17 a Bíblia diz que Deus subiu de Abraão e foi circuncidar. Circuncidar dói. A Bíblia diz em Gênesis 32 que Jacó passou a noite lutando com o anjo. Aí o anjo só tocou assim na coxa dele. Só tocou. Não deu um murro nem uma joelhada, não. O anjo tocou e a coxa deslocou. E a Bíblia diz que ele saiu mancando doeu. Encontros com Deus marcam a gente. Então a sua verdadeira fé é ainda que ele me desagrade pela fé eu permaneço. Alguém está me ouvindo lá atrás? Está certo. Versículo 7 Pela fé Noé divinamente avisado das coisas que não se viam temeu para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. A verdadeira fé te gera o comportamento que condena o mundo. a arca de Noé era uma condenação a arca de Noé era como sei que vocês vão rejeitar a arca vocês estão sendo condenados a arca de Noé tinha uma mensagem ele é herdeiro da justiça porque Pedro diz que ele era pregador da justiça a verdadeira fé faz condenar o mundo só que você pensa que a sua fé é mais bonitinha quando você prefere Mateus capítulo 7 não julgueis então você tem que concordar com tudo e com todos porque você faz parte do grupinho do texto isolado não julgueis e Noé condenou o mundo pela fé então o mundo com seu sistema que se opõe a Deus não tem que ser só julgado tem que ser condenado Efésios capítulo 5 diz que a luz condena as obras das trevas só que aí você vai concordando com tudo e todos e quem começa concordando com todo tipo de opinião daqui a pouco acha normal todo tipo de comportamento 8 pela fé sendo chamado Abraão obedeceu porque a verdadeira fé é obedecer quem crê em Deus obedece a Deus um casal de namorados caíram na prostituição na fornicação aí a consciência tome 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 confessa 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 senão vai pro inferno aí procurou o pastor pastor nós queremos confessar o pecado aí o pastor disse confessa a gente prostituiu sério sério e a gente está arrependido aí o pastor disse tira a roupa e faz sexo aí na minha frente sangue de Jesus pastor está arrependido só faltou falar sai satanás como pastor que nós vamos fazer sexo na sua frente pastor pastor disse por que vocês não vão fazer isso é uma vergonha que vergonha então vocês tem vergonha de fazer na minha frente mas não tiveram vergonha de fazer diante dos olhos de Deus glória que fé é essa que te faz esquecer que ele é espírito que te faz esquecer que ele é onipresente onisciente que te faz esquecer de Daniel 2.22 ele conhece o profundo o escondido e as trevas mas com ele mora a luz provérbios 15.3 os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando quem é mal e quem é bom Hebreus 4.13 todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta pela fé obedeceu se a Bíblia manda fugir da prostituição obedece e foge se a Bíblia manda obedecer e honrar pai e mãe obedeça e honra se a Bíblia manda você ser respeitosa com seu marido seja se a Bíblia manda você amar sua esposa ame se a Bíblia manda congregar congregue se a Bíblia manda orar ore se a Bíblia manda perdoar perdoe se a Bíblia manda orar pelos inimigos ore se a Bíblia manda abençoar quem te maldiz abençoe se você tem fé se você tem fé você obedece se você não obedece sua fé é falsa é rasa é superficial a gente está aprofundando a gente está aprofundando a nossa fé amém amém está na terra está na terra da promessa na terra de Canaã mas é pra ele era uma terra estranha morando em cabanas por que que ele se comporta como se estivesse em terra estranha porque pela fé ele sabia que aquela não era sua morada eterna a gente não consegue se comportar como estranhos nesse mundo a gente não quer nem ser tratado como estranho não olhou pra mim não falou comigo essa vizinha nem olha na minha cara esse vizinha aí não gosta de mim não, meu bem nem deu uma buzinada pra nós, né olha lá faz churrasco nem deu um pedacinho de carne a gente não gosta nem de ser tratado como estranho quando a Bíblia diz que pela fé ele habitava na terra da promessa como se fosse um estranho eu acho interessante é bonito é bonitinha aqui ó caminhando eu vou para a cana caminhando eu vou para a cana vocês gostam, né caminhando o povo aqui é a raiz para a cana glória a Deus caminhando eu vou igreja aqui não tem Nutella não igreja aqui é a raiz é linda a música só que as vezes nós chamamos o céu de cana e Abraão em cana queria o céu e a gente chama o céu de cana 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 tinha muitos inimigos irmão e céu não tem inimigo é só amigo nós olhamos para o céu e chamamos de cana Abraão estava em cana na terra da promessa mas esperava o céu a fé te faz olhar para esse mundo para as coisas dessa terra e te faz até usar mas depender não tudo aqui é passageiro porque que ele se comportava assim como se estivesse numa terra estranha porque ele sabia que ele não era daquela terra a gente tem que ser estranho Jesus disse que o mundo o sistema mundano tá gente nos odiaria então alguém não te cumprimentar alguém não ir com tua cara alguém não gostar porque tu tu fala tanto de virgindade alguém não gostar de tu porque tu fala tanto sobre casamento porque tu fala tanto sobre santidade porque tudo de você é Jesus 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 ai irmão tu vai ficar deprê porque tem gente que não vai com tua cara sendo que você é serva de Jesus você não é desse mundo Jesus disse o mundo amaria se vocês fossem desse mundo mas vós não sois desse mundo Abraão tá na terra da promessa mas olha o que diz o versículo 13 todos estes Abraão e outros morreram na fé sem terem recebido as promessas mas vendo-as de longe crendo-as abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra ou vocês são estranhos somos estranhos porque nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra versículo 14 eu queria que vocês lessem o 14 1, 2, 3 aleluia os que isto dizem dizem o que sou peregrino sou estrangeiro eu sou estranho minhas vestes é diferente meus pensamentos são diferentes minhas falas são diferentes minhas amizades são diferentes minhas escolhas são diferentes eu tenho uma pátria melhor eu tenho uma cidade melhor eu não sou daqui e aí irmão quando você se comporta como quem não é daqui versículo 16 você está desejando uma cidade melhor a cidade celestial e Deus não se envergonha de você Deus não se envergonha de você chamá-lo de Deus porque porque ele preparou para você uma cidade então irmão se a sua fé se baseia só para as coisas dessa vida sua fé é superficial sua fé não é profunda bora continuando para a gente chegar no 12 amém pela fé Abraão ofereceu Isaac quando foi provado aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito qual promessa eu vou te dar muitos filhos farei de ti uma grande nação aí o cara chega e o filho unigênito ou seja no coração dele não tinha outro como Isaac Deus pede e ele oferece mas que fé é essa que faz ele dar olha só versículo 4 pela fé Abel ofereceu versículo 8 pela fé Abraão obedeceu versículo 17 pela fé Abraão ofertou porque a verdadeira fé não é só para receber a fé profunda é aquela que te faz dar entregar Abraão acreditava que Deus ressuscitaria seu filho dos mortos mas entregou versículo 18 sendo lhe dito em Isaac será chamada tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar nunca tinha tido ressurreição de mortos Abraão creu que Deus faria o que ele nunca tinha visto acontecer tem muita coisa por favor irmão levante a mão se você está nessa mensagem comigo por favor só levante a mão e diga assim Senhor tem muita coisa que eu ainda não vi acontecer mas eu sei que o Senhor pode fazer e eu creio que o Senhor ainda vai fazer na minha geração você já orou isso? você já pensou isso irmão? versículo 20 fala sobre Isaac pela fé abençoou Jacó sobre falas da fé agora versículo 21 pela fé Jacó próximo da morte abençoou cada um de seus filhos perceba que agora a fé fez com que Isaac falasse abençoando Jacó 22 pela fé 21 perdão pela fé Jacó abençoou cada um de seus filhos 22 pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel olha isso gente Israel saiu do Egito 400 anos depois da morte de José 400 anos antes ele disse vocês vão sair dessa terra só tinha 70 pessoas quando José ainda estava vivo ele disse vocês vão se multiplicar e Deus vai tirar vocês do Egito passaram-se 400 anos e a profecia se cumpriu porque pela fé você fala quem tem fé fala 1 Coríntios capítulo 12 Paulo fala sobre o dom da fé não é a fé da salvação é gente que pela fé consegue declarar coisas impossíveis pela fé consegue falar o que outros não falariam a fé nos faz abrir a boca e concordar com a palavra de Deus e liberar aquilo que poucas pessoas teriam coragem de falar é por isso que o Senhor diz a minha palavra não voltará para mim vazia porque a palavra vem dele para a terra aí quando chega na terra você toma posse da palavra dele e libera a palavra dele aí com a fé a palavra volta para ele e não volta para ele vazia a palavra de Deus volta para ele cheia da fé e assim os pentecostais se comportam os que não foram enganados pela teoria do cessacionismo que não é bíblica é só teoria humana nós declaramos conforme as escrituras e eu não estou falando aqui de confissão positiva nós falamos abrimos a boca e pregamos que Jesus ainda cura pregamos que Jesus ainda dá dons pregamos que Jesus ainda faz cego, ver, mudo, falar surdo, ouvir, morto ressuscitar pelas mãos de seus servos pelos dons que eles dão aos seus servos o salmista e Paulo disseram crie por isso falei precisamos falar aquilo que a gente crê aquilo que está em concordância com as escrituras sagradas e pela fé a gente tem renúncia renúncia capítulo do número 11 versículo 8 Abraão renuncia sai de onde estava e vai para um lugar que nem conhecia versículo 23 pela fé Moisés nascido foi escondido por seus pais pela fé 24 Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de faraó ou seja ele está abrindo mão de títulos humanos e de glórias humanas 26 por maiores riquezas aceitou o sofrimento de Cristo preferiu os sofrimentos de Cristo do que os tesouros do Egito 27 pela fé deixou o Egito renúncia mentiram para você sobre a fé se você tiver fé você vai crescer se você tiver fé você vai ter vitória se você tiver fé se você tiver fé a questão é que só limitam a fé no receber colocam a fé como um é para a foto colocam a fé como um receptáculo me dá Senhor me dá Senhor eu recebo Senhor nos deram essa fé só para a gente ganhar aí quando você lê Hebreus 11 que é a galeria dos heróis da fé a fé é muito mais do que você está pensando e ela passa pela renúncia se você não está disposto a abrir mão daquilo que te está dese... se você não está disposto a abrir mão daquilo que está te fazendo querer abrir mão de Jesus você não tem fé verdadeira ó se esse emprego aí você tem que mentir para vender sai se esse emprego aí está destruindo o seu casamento vaza vaso se você ainda não voltou para Jesus por causa das coleguinhas dos coleguinhas dos likes você não tem fé não há fé verdadeira sem renúncia sem abandono do mundo sem abandono do pecado te enganaram mas Jesus está aqui iluminando a sua mente com a verdade da palavra olha o que que disseram para você que a vitória é sua que a benção é sua venha 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 ativar a sua fé então bora aprofundar a fé olha isso aqui versículo 33 projeta para mim você pode dar glória a Deus quando a fé fizer coisa boa tá gente que não é só prova não ó pela fé venceram reinos então tá bom glória a Deus praticaram a justiça sabe o que é praticar a justiça? fizeram o que é certo ó alcançaram promessas no mesmo capítulo no mesmo capítulo de fé olha isso cantores no mesmo capítulo de fé capítulo 11 versículo 13 todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas então para de falar que quem tem promessa não morre morreram na fé sem terem recebido sem ter recebido aqui é sem ter segurado apalpado ou seja Abraão você vai ter um monte de fi você vai ter filhos como as estrelas do céu e areia da terra ele não viu esse tanto de fi Sara você vai ter você vai ser mãe de reis ela não viu os reis é isso que o texto está dizendo morreram na fé sem ter recebido a promessa você pode falar o contrário não receberam a promessa mas morreram com fé só que agora essa mesma fé que alguns tiveram e não receberam o que criam versículo de número 33 venceram reinos praticaram a justiça e alcançaram promessas então é uma só fé alguns vão conquistar alguns vão sentir alguns vão abraçar e outros só vão ver de longe por quê? porque passa por ele mas não é pra ele é pros seus filhos é pra sua igreja tem coisa que Deus mostrou pra tu que não é pra tu é pra alguém por isso que pela fé você fala tem experiências que você tem com Deus que não é pra você por exemplo batismo no Espírito Santo o Senhor te deu o batismo você recebeu o dom de línguas recebeu o sinal a evidência e fala a língua aí você tá há quinze anos aqui dentro lá balaia lá balaia lá balaia e você nunca ganhou uma alma você não tem desejo por missões quem foi que te disse que o batismo no Espírito Santo é pra tu? você alcançou a promessa mas parou em você por que que Noé fez a arca pra sua família por que que Abraão teve que sair da sua parentela e obedecer a voz de Deus pra seu pai de Isaac de onde viria o nosso Salvador por que que Moisés renunciou ao Egito pra cuidar do povo no deserto ou seja a verdadeira fé não é centrada em você eu creio que eu vou receber eu creio que eu vou subir eu, 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 eu tu parece os inimigos de Israel irmão ferezeu aboseu amorreu que jebuzeu é tudo eu que morreu é tudo eu, 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 eu se você é cristocêntrico você não é egocêntrico olha isso pela fé alcançaram promessa dá mais um glória agora ó, fecharam boca de leão quem queria tá lá no versículo 34 ó, apagaram a força do fogo quer ver o que você lembra? Sadraque é só que na realidade é Misael, Ananias e Asarias escaparam do fio da espada Deus dá livramento pela fé dá ou não dá? ô meu Deus do céu isso aqui é a Assembleia de Deus né gente Deus dá livramento pela fé nos dá? dá ó dá fraqueza tiraram força hum sabe o que significa isso aqui? dá fraqueza tiraram força significa assim ó tiraram vantagem da desvantagem eita irmão é o poder da fé aleluia ó, ó, ó esse 34 me empolga ó puseram em fuga os exércitos dos estranhos colocaram os inimigos pra correr eita glória eita glória as mulheres pela ressurreição receberam seus mortos lembra? da viúva de Sarepta o menino morreu ressuscitou lembra? a mulher rica de Sunem Eliseu orou o menino ressuscitou lembra? da viúva de Naim Jesus disse levanta o menino ressuscitou Marta e Maria Lázaro vaza daí de dentro ressuscitou pela fé as mulheres tiveram seus mortos a fé nos dá vitória a fé também gera conquistas irmão olha que coisa chique olha agora que vai ficar bonito olha como é bom ter fé fala pro vizinho dorme não ó 35 deixa aí quem tava com raiva agora morde os bestos 35 uns foram torturados por quê? porque não aceitaram o livramento lembra? que a gente falou nesse instante isso aqui ó fecharam boca de leão diga livramento apagaram força do fogo escaparam do fio da espada agora quando você chega no 35 torturados não aceitando o livramento isso também é fé porque os que receberam o livramento lá em cima foi o anjo que chegou foi o próprio Deus que chegou mas aqui no versículo no 35 não chegou anjo não quem era? os próprios perseguidores falando assim ó se você negar Jesus você não morre nega que a gente te solta nega que eu te livro aí o crente pela fé dizia eu prefiro morrer e ressuscitar do que receber seu livramento negando Jesus isso é fé é o namoradinho dizendo prova que me ama na cama e você vai dizer pra trás de mim capeta ou ela também te chamar pra ir pra cama porque não é porque é mulher que é anja tem mulher que é o satanás é o espírito do periguetismo pega ela e você diz não meu irmão peraí tá jejuando não bora vigiar bora vigiar José venceu porque tava de olho no trono anulou a cama sabendo que o trono vinha lá na frente ah irmão não receba na cama que não te recebeu no altar vai renunciando alguém vai dizer mente que eu dobro o seu salário engana as pessoas que eu multiplico sua renda não não e não não aceite livramentos humanos que te fará perder seu ministério sua família sua fé eles não aceitaram o livramento pra alcançarem uma melhor ressurreição porque melhor ressurreição porque se eles aceitassem o livramento morreriam de todo jeito ó você não vai morrer agora tá bom eu vou deixar você com vida tá bom tá bom mas depois morre e iria ressuscitar também só que pro inferno aí como eles não aceitaram o livramento vão alcançar uma melhor ressurreição vai ressuscitar pra morar eternamente com Jesus 36 e outros experimentaram escárnios açoites pela fé e até cadeias e prisões pela fé dá um google agora não vigia chegar em casa dá um google a cada 5 minutos morre um crente em algum país no mundo por não negar o nome de Jesus e você quer desviar porque não te venderam fiado na cantina tu não paga tu não paga experimentaram escárnios e açoites cadeias e prisões pela fé 37 apedrejados pela fé cerrados era só negar que não ia ser cerrado era só negar que não ia ser apedrejado era só negar tentados mortos ao fio da espada nega Jesus que a gente não te mata ele nunca me fez nenhum mal porque que eu negaria bem na hora da minha morte andaram vestido de peles de ovelhas e de cabras pela fé pela fé olha eu te dou roupas caras e tops não eu prefiro vestir essas roupas do que negar o meu Jesus desamparados se você quer ser crente não quero mais ser seu marido se você quer ser crente você não é mais minha filha se você quer ser crente você não é mais minha esposa se você quer ser crente você não é mais meu filho se você quer ser crente eu não te quero mais como pai ainda que meu pai minha mãe me abandone o Senhor nunca me abandonará pela fé desamparados está na nossa fé Jesus aprofunda a nossa fé Jesus aflitos maltratados pela fé para não negar o nome de Jesus agora o 38 fala algo lindo sobre eles dos quais o mundo não era digno o mundo não merecia essas pessoas o mundo com todas as suas riquezas não merecia aquelas pessoas e o texto continua preferiram andar errantes pelo deserto do que guiados pelos homens pelos montes pelas covas pelas cavernas e todos esses tendo testemunho pela fé não alcançaram a promessa de novo porque eles esperavam já Jesus no tempo deles e Jesus não veio no tempo deles mas eles morreram crendo Jesus vem Jesus vem Jesus vem e foram eles que foram para Jesus eu disse que eu ia terminar no 12 porque o 12 é a conclusão do 11 aí o último versículo do capítulo 11 diz assim e todo 39 perdão e 40 tiveram testemunho pela fé não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados eu sei que dá um não na nossa cabeça então eu peguei uma versão aqui uma versão da versão da bíblia a mensagem e o Dini Peterson vou ler aqui entretanto nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida Deus tem um plano melhor para nós que nossa fé se junte a deles para formar um todo completo como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa nossa sabe o que meu Deus sabe o que o texto está dizendo é que Deus enquanto via essas pessoas com essa fé extraordinária sabe o que Deus dizia a fé de vocês não vai acabar em vocês vai continuar e um povo lá na frente vai herdar essa mesma fé de vocês e quando eu completar esse povo que vão completar a fé é de vocês aí o meu povo tanto vocês do antigo testamento quanto essa igreja Jesus diz serão um povo aperfeiçoado que coisa linda o texto está dizendo irmão que para Deus a fé deles só seria completa em nós nós somos herdeiros daquela fé eles vieram passando pelo que passavam de geração a geração o filho ia aprendendo com o pai a não negar o senhor e o filho não negava a próxima geração vinha imitando a geração passada um bastão de fé ia sendo passado porque Deus estava reservando algo melhor para nós capítulo 12 capítulo 12 não dorme pelo amor de Deus fica comigo capítulo 12 nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas sabe quem são as testemunhas esses que eu preguei do capítulo 11 nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas ou seja a fé deles olhe para cá por favor e eu encerro a fé deles é um testemunho a fé deles está olhando para você através das páginas da Bíblia e está dizendo creia que você vence creia e o pecado não te vence creia e você consegue creia e você vai chegar estando cercado por essa tão grande nuvem nuvem de testemunhas que são eles deixemos todo o embaraço e o pecado tem coisa que não é pecado mas é embaraço desejar honra não é pecado mas você está te fazendo em soberbecer está te embaraçando tem amizades que não é pecado mas está tomando seu tempo está te embaraçando assistir um filme não é pecado mas você viciou na série e você assiste todos os episódios mas não consegue ler todos os versículos de um capítulo bíblico você está se embaraçando e ninguém cai de vez por isso ele diz assim deixa o embaraço e o pecado porque ninguém cai em pecado sem se embaraçar não é pecado você conversar com as pessoas não é pecado você comentar algo sobre alguém mas você comenta tanto que daqui a pouco você já está caluniando já está falando com inveja já se tornou uma fofoqueira então um fofoqueiro porque você começou só comentando já se tornou um murmurador um caluniador um investigador da vida alheia sem se preocupar da sua própria então ninguém cai no pecado sem se embaraçar como você está correndo para se aperfeiçoar na fé como você está correndo para se aprofundar na fé deixa o embaraço e o pecado que estão de perto diga de perto deixa o embaraço e o pecado que estão de perto te rodeia o que te tenta não está longe o que te tenta está perto e eu provo na bíblia a qual distância a árvore estava de Eva um olhar e uma mão estendida que distância batisseba estava de Davi um olhar que distância a capa estava de Acã de uma mão estendida e Jesus em Mateus capítulo 4 sendo sentado no deserto o que o diabo disse a ele se és filho de Deus transforma estas pedras em pães por que ele não disse aquelas por que ele disse estas porque o pecado te tenta com aquilo que está perto e quando você pega o seu celular quando você pega o seu celular aquilo que está lá no outro país está diante dos seus olhos se você quer se aprofundar em fé você precisa abandonar o embaraço você precisa fugir do pecado que tão de perto te rodeia e último versículo olhando para Jesus autor e consumador da fé ah Abraão foi top Isaac foi o cara ah meu Deus do céu Moisés Davi vixe eu nunca chego nesse nível não não é para você olhar para Abraão Isaac Davi Moisés eles tiveram fé é para você olhar para Jesus autor e consumador da fé se você tem Jesus você tem a maior força que vai sustentar a sua fé fiquem em pé por favor gente tchau 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 tchau